A matéria está acontecendo na pauta e a receber, discutir e botar a proposição da comissão. Pela ordem, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não sei qual é o motivo da graça, eu não sei qual é o motivo da graça, dos risos, porque... Eu não estou entendendo, porque... Não, João, eu estou calado aqui, João. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, por favor. Não, mas eu continuo, presidente, dizendo a vossa excelência que eu continuo sem entender o motivo dos risos, e vou falar por quê. Vossa excelência abriu a reunião sem a substituição do deputado de seu Ribeiro. Quando eu adentrei, eu só adentrei porque vossa excelência abriu a reunião sem a substituição. Quem criou o sistema de substituição aqui e que impõe isso são os deputados da base de governo. Tanto é que lá na comissão eu sou vigiado 24 horas por dia na comissão de segurança pública. Então, o deputado de seu Ribeiro não tinha substituição quando fez a abertura. Se vossa excelência fez a abertura com três deputados, vossa excelência não poderia abrir a comissão. Então, eu já estou colocando uma questão de ordem. A questão de ordem começa por aí. E é por isso que eu estou dizendo, vossa excelência, que eu não vi o motivo da graça, do ar, eu diria, da forma jocosa, como os trabalhos foram abertos, porque nós estamos tratando de um ato formal. E se é um ato formal, todo ato formal, ele está revestido da formalidade que a lei determina. E aqui é o parlamento. E no parlamento, numa comissão, acho que a gente deve tratar as coisas com a seriedade que o caso requer. Vossa excelência, eu deixo aqui a questão de ordem primeiro, para a vossa excelência poder me responder, porque os trabalhos foram abertos sem obedecer as formalidades legais. Quem trouxe esse instituto para cá? Quem escala lá, os assessores, que eu vou até deixar de nominar aqui, os assessores pediam, ô, deputado, não fala o meu nome lá na comissão, não, mas quem escala os assessores, como escalaram hoje, lá 11h30 da manhã. Cerca João Magalhães dali, cerca Arnaldo Silva dali, aí o João Magalhães chega, soma com Arnaldo Silva, para não abrir os trabalhos da comissão. Bom, quem faz isso, quem tem feito isso, é a base do governo. Primeiro, olha, presidente, não adianta correr. Primeiro, eu já aportei os requerimentos aqui, tanto eu, deputado João Leite, Felipe Tchê, estamos aqui. Por outro lado, se vencerem os requerimentos que aí se encontram, eu estarei pedindo vista ao projeto. Então, só vou adiantar a vossa excelência. Por outro lado, se esse projeto chegar à plenária, eu estarei emendando o projeto também. Então, nós estamos num processo de obstrução, direito da minoria, direito que está petrificado o regimento interno. Então, eu acho que eu entendo que essas coisas, a gente deve tentar costurar acordo, tentar convergir. Se não houver convergência, paciência. Mas nós devemos cumprir o regimento interno. O regimento interno deve continuar sendo. Eu não abri a Comissão de Segurança Pública hoje. Por quê? Porque o João Magalhães chega, mas o Arnaldo Silva saiu. Então, com dois deputados, eu não podia abrir. Então, se a regra for violada aqui, como já foi violada no passado, especialmente na Comissão de Direitos Humanos. No passado, viu, deputado Cristiano? No passado. Foi, né? Por demais violada. Nós somos mais antigos aqui na casa, e o deputado João Leite, nós conhecemos de qual é salteado, como que ela foi violada. Agora, o deputado Leonidio Bolsa não tem feito isso. Pelo contrário, ele tem atuado de forma serena, equilibrada, e é com essa serenidade, esse equilíbrio, e, obviamente, o cumprimento do regimento interno, que a gente conta com o presidente da Comissão. Com a palavra, o deputado João Leite, pela ordem. Senhor presidente, eu quero lamentar. Não aguardo. Pode falar, Fernando, nós temos tempo. Então, Fernando, já terminou, Fernando? Não, mas eu estou realmente aguardando para o que o Fernando fale, eu posso aguardar, presidente? Não, não, eu posso ser lento para falar, para não poder mais. Pois não. Senhor presidente, eu quero lamentar que a V. Exª tem se apresentado sempre como um presidente cuidadoso em relação à minoria. Essa decisão de hoje, ela extrapola toda a relação parlamentar. É inaceitável. Eu também não vou citar, desculpe até ter citado o Fernando, porque o Fernando, na verdade, estava orientando o senhor, não queria citar, desculpe, Fernando, porque, na verdade, eu queria citar o Zé Alberto, quase já foi preso aqui na Assembleia Legislativa. O Zé Alberto recebeu voz de prisão. Foi preso. O Zé Alberto foi preso. E, agora, nós estamos em outro tempo, nós não podemos aceitar algumas coisas. Respondendo aqui... Não, 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 eu estou... É porque eu estava aguardando... Mas eu quero aqui interromper a V. Exª na questão de ordem. Claro, o senhor pode interromper. Até porque, como nós estamos em 14 horas e 42 minutos, 41, aliás, no painel, Então, eu queria, primeiro, responder a questão de ordem, levantar... E o senhor devolve a palavra para mim depois, porque eu não completei, não, senhor. Não, mas é pela hora ali, eu tenho que responder a questão de ordem. Então, quando nós abrimos a sessão, e que nós estávamos ainda no tempo para o recebimento da substituição apresentada, e, na verdade, se V. Exª tinha, inclusive, deputado Sargento Rodrigo, o conhecimento aqui de algo interno aqui da presidência, é porque V. Exª estava presente aqui antes, tinha estado aqui já. Mas, para que... E, quando houve alguns risos aqui, nós temos uma relação muito respeitosa, que eu acho que não merece, a gente... Vamos partir para outro tipo de obstrução, porque essa, vocês já conhecem a minha forma de agir, sabem que eu lido com o atendimento ao regimento, então, como V. Exª mesmo, nas suas palavras, diz que eu ajo regimentalmente, então, a gente poderia pular essa fase de dizer que nós estamos não cumprindo o regimento, porque, se para isso, se não estão atendidas as premissas anteriores, eu posso até acatar a questão de ordem e vou, para não termos consequências dessa reunião, declaro aberta, tendo o número regimental e sem questão de ordem a ser levantada, novamente declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados, registro a presidência nos postos de habilitação e a presidência nos termos do artigo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Sobre a mesa, requerimento. Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja lita a ata da reunião anterior. Senhor presidente, eu queria concluir antes dali. Bom, não é porque eu estava questando e levantando, já abrimos a sessão e seja... Chama pedalada. Defiro de plano e solicito ao deputado Cristiano Silveira, que faça a leitura da ata... Para encaminhar o requerimento, presidente. Não, já foi deferido de plano. Vou solicitando ao presidência. Foi deferido de plano a leitura da ata, solicitando ao deputado Cristiano Silveira que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça na 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 27 de nove de 2017. Às 10 horas e 35 minutos, compareceram na sala das comissões os deputados Leonidio Bolsas, Bonifácio Mourão, Dorval Ângelo, Isauro Calais, Luiz Humberto Caneiro, Roberto Andrade, membros da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Aladares, Felipe Etchê. Havendo número regimental, o presidente e deputado Leonidio Bolsas declaram aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes ao projeto de lei 4.158 de 2017, necessários à sua tramitação, em atenção a pedido de diligência da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses. Projeto de lei número 4.581 de 2017, no primeiro turno, e 4.516, 4.524, 4.532, 4.544, 4.546, 4.579, 4.591, 4.592 e 4.593 de 2017, em turno único, deputado Bonifácio Mourão. 4.556, 4.586, 4.595, 4.600 de 2017, no primeiro turno, e 4.519, 4.523, 4.576, 4.577 de 2017, em turno único, deputado Urval Ângelo. 4.529 de 2017, no primeiro turno, e 4.521, 4.527, 4.552, 4.553, 4.572, 4.573, 4.574, 4.585, e 4.596, de 2017, em turno único, deputado Elita Arquini. 4.587 e 4.588, de 2017, no primeiro turno, 4.518, 4.522, 4.534, 4.537, 4.569, 4.470, 4.480, 4.583, e 4.603, de 2017, em turno único, deputado Zauro Calais. 4.547 e 4.589, de 2017, no primeiro turno, e 4.525, 4.533, 4.561, 4.568, 4.575, 4.578, 4.590, 4.594, 4.597 e 4.598, de 2017, em turno único, deputado Luiz Humberto Carneiro. 4.517, 4.536, 4.545, 4.557, 4.571, 4.606, 4.607, 4.608, de 2017, em turno único, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei complementar, número 70, de 2015, e projeto de lei número 4.520, 4.528, 4.543, 4.548, 4.554, 4.559, 4.604, de 2017, no primeiro turno, 4.526, 4.549, 4.550, 4.551, 4.563, 4.567, 4.601 e 4.602, de 2017, em turno único, deputado Leonidio Bulsas. A presidência comunica que será solicitada a reiteração do requerimento de pedido de formações referente ao projeto de lei 2048, de 2015. A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Sala das comissões, 4 de outubro de 2017. Para discutir, senhor presidente. Para discutir... Presidente, Antes, porém, eu queria que a vossa excelência pudesse manifestar, porque as nossas falas estão registradas em notas taquigráficas. E a fala do presidente ainda tem um peso maior por causa das deliberações tomadas pela presidência. A vossa excelência disse inicialmente que estava definindo de plano para que não houvesse a leitura da ata. Logo em seguida, a vossa excelência mandou fazer a leitura da ata, solicitou a leitura da ata. O que está prevalecendo na fala de vossa excelência? Porque a vossa excelência falou aqui ao microfone. Não, eu entendi que eu mandou fazer a ata. Deferiu o seu requerimento. Eu entendi que eu perdi o requerimento seu para que faça a leitura. Perfeitamente. O deputado João Leite vai fazer o encaminhamento e depois eu vou pedir para encaminhar. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente, apesar da velocidade, o deputado Cristiano, ele tem um dom, não é? Rápido. A gente dizia no futebol, rápido pela direita. Não sei se ele é muito direita, não é? Mas, em velocidade pela direita, ele leu rapidamente. Mas eu fico acompanhando também. O deputado, na leitura que fez, data da reunião anterior, vossa excelência designou vários relatores. E o deputado, apesar do cuidado que ele teve, ele deixou de citar os relatores das matérias. Ele não citou o relatório. Entre parênteses, não serve. Para mim, não atende a boa legística. A boa legística da Assembleia Legislativa. Nós temos que ter, apesar da velocidade, lembrou um colega meu de Durval, um tempo atrás, podemos citar o nome dele, porque ele hoje está no Tribunal de Contas, que era rápido para provar qualquer coisa. Mas esse governo está ganhando daqueles tempos. Leonid estava naquela época também. Leonid estava aqui naquela época também. Daquela velocidade. Você imagina, esse projeto que nós estamos aí, vocês estão nessa velocidade com ele, esse Ben Johnson aí, ele é do dia 24 do 8 que chegou aqui. ele está atropelando todos os outros projetos. É interessante. Assembleia Legislativa, o Durval dizia isso, e quando nós estamos assim na situação, nós nem percebemos muito, não. Mas acaba a casa só votando projeto do governador. Projeto do governador, projeto do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e projeto mesmo dos legisladores, a gente não vota. Vêm numa velocidade os projetos do governador 24 do 8. Me lembro aquele grande atleta olímpico, Ben Johnson. Uma velocidade, só que viciado. Não é dessa maneira que tramita. Agora, o que é mais triste é vermos, a V. Exª chamou essa reunião, temos um projeto na pauta, do dia 24 do 8. Tem projeto de 2015, na sua pauta, Excelência. Quer dizer, lá na sua cozinha, precisam trazer para a sala, e está lá na sua cozinha, deputado Leonir de Bolsa, o senhor não traz, mas são trazer no dia 24 do 8, e olha a pressa, a pressa de meu colega, amigo, irmão de ameaças, deputado Val Anjo, está aqui, sentou aqui, e quer aprovar de qualquer jeito. Cristiano, velocidade para aprovar. Disseu Ribeiro, acho que não precisa me passar no cartório, tem que passar no cartório esse aqui também. É, assiste cartório rápido. O cartório dele não deve ser rápido desse jeito, não, não é possível. Esse aqui é carimbar o projeto do dia 24 do 8. Vamos olhar os projetos. Vamos olhar os projetos dos colegas também, nós somos legisladores, mas hoje a gente esquece os nossos colegas, deixa lá na cozinha, tem alguma gaveta aí mofando, os nossos projetos, e o presidente da comissão, com a melhor cara do mundo, vem lá de Uberlândia, largou a nossa capital lá, largou o Cerrado Mineiro, lá onde nascem os nossos rios, e veio aqui aprovar um projeto. Ah, Leonidio Bolsas. E ainda põe Cristiano para ler em uma velocidade que a gente nem sabe quem são os relatores dos projetos dos deputados. Não tem a menor importância. Porque aqui é Tribunal de Justiça, tem um que comanda aqui, vai passando tudo rápido. Tribunal de Justiça, Ministério Público, já fala direto, tem um telefone vermelho aí, já fala direto com ele, o telefone é vermelho e o rosto dele fica vermelho também, que esse italiano, lá do interior do Espírito Santo, aí fica vermelho também, igual o telefone que liga para ele, é para aprovar. Aí vem Leonidio Bolsas, vem Cristiano lá de São João del Rey, para aprovar rapidamente, enquanto isso, nós estamos esperando, Excelência, estamos esperando os nossos projetos, e só veio de Uberlândia para isso, não é? Só veio para aprovar esse projeto do governador. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Ah, Tribunal de Justiça? É uma chegada do governador tão rápida, não? Ah, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, governador. Os projetos de... Deputados... Sargento Rodrigues, estão aí de Durval, é um coração Durval, não é? Nem está preocupado com esse Cristiano, o nosso carimbador aí, o nosso querido Dirceu, Dirceu, eu quero ver lá no seu cartório, isso é rápido, igual é aqui, com esse tabelião chamado Leonidio Bolsa. Ainda bem que Cabo Júlio chegou, agora nós estamos em supremacia de força, para enfrentar vocês, porque a gente estava só com um sargento e um soldado, agora nós temos um cabo, eu quero ver, há dois soldados, Felipe Etieta também serviu, serviu o quê? Serviu o exército lá em Uberlândia, tio de guerra. Serviu o tio de guerra. Então, senhor presidente, nós estamos diante de um fato, Vossa Excelência, de novo, mostrou sua força, abriu uma reunião no peito, sem assinatura, sem nada, com a melhor cara do mundo, com a melhor cara do mundo, e o senhor conseguiu ganhar de sargento Rodrigues, pouca gente aqui consegue. Ele aceitou, eu não sei bem que o Rodrigues aceitou, se fosse eu, eu não aceitaria, não, eu estou esperando o Rodrigues, uma questão de ordem para a mesa, assustando e assustando todos esses atos que nos assustaram aqui, nessa tarde. Que arrumação que o senhor fez, hein, senhor Leonidio de Bolsas? Saindo lá do Uberlândia e armando aqui para cima de nós, não é? O senhor, hein? Que escola é essa, hein? O senhor passou por aqui com Geraldo Santana, não sei mais quem, e voltou afiadinho, hein? e se uniu logo a Durval, o Anjo e o Cristiano, e ainda tem alguém para carimbar para o senhor, que é de seu Ribeiro. Nós não vamos aceitar, não, viu? Nós vamos ligar. E está errada a ata, tem que corrigir a ata, senhor presidente. Qual que é o nome dos relatores, das matérias, dos projetos, dos deputados? Deixa eu até ver aqui quem que é o relator desse projeto aqui, do Tribunal de Justiça. Deixa eu ver. Quem que o senhor escalou? Deixa eu ver. Não foi lido. Ah, não foi lido ainda? Foi lido. Ah, já foi lido, já? Não foi lido, entre parênteses, o nome do relator dos projetos. Não foi lido. E quais projetos? Não foi lido. Quais projetos? Não foi lido. Não dos projetos distribuídos na sessão anterior, que constavam... Não foi lido, não foi lido. Não foi lido. Mas, antes disso, eu quero discutir, viu, Brasileiro? Os relatores estavam entre parênteses. Estavam entre parênteses. Cadê os parênteses? Não, não falou, não. Ele falou, deputado Bonifácio, porão, entre parênteses. Falou, não, não falou, não. Eu ouvi muito bem, excelência. Oxe, gente. Isso é uma coisa que eu sou um bom ouvidor. Eu ouvi mesmo. Vamos ver a orientação. Vamos ver a orientação. O que é que falou o nosso time? A taquigrafia ainda está no YouTube também. Está o quê? Está no YouTube. Não, mas eu quero a leitura da ata. Eu entrei com o Durval aqui e com você, Leonidio. Eu quero a leitura da ata. Eu sou tradicional. Eu acompanho a leitura da ata. Então, eu quero que seja corrigida a ata dessa reunião. Ela falta o nome dos relatores designados. Os deputados têm o direito, excelência, de saber os relatores da matéria. Eu solicito, além do prazo de V. Exª ter se encerrado, mas V. Exª já finalizou, mas que seja encaminhada a ata ao deputado João Leite, em mãos, para que ele verifique que está contidando. Sra. Presidente, eu quero a leitura. Eu queria que a ata fosse lida, Sra. Presidente. Tem que ser corrigida. Tem que ler novamente com os nomes dos relatores. Sra. Presidente, se... Se a solicitação do deputado pudesse ser compreendida como requerimento, eu quero posicionar de maneira contrária e encaminhar contrário. Eu fiz a leitura da ata de maneira integral, consta da tecografia e dos registros que constam no vídeo. Então, eu não vejo a necessidade de fazer uma leitura daquilo que já foi lido e tenho plena consciência da leitura que fiz, presidente. Claro. Eu tenho plena consciência de que ele não leu. Eu acompanhei, apesar da velocidade com que ele leu a ata, eu estava atento. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu estava aqui acompanhando também a leitura da ata e, no momento em que o deputado Cristiano fez a citação entre parênteses, o deputado João Leite me chamou a atenção. Olha, entre parênteses, não serve. Serve a leitura. Esse é um dos questionamentos que eu levanto aqui com relação à questão da ata. Agora, o que me preocupa, e eu levantei aqui e pedi a consultoria para a gente olhar qual a data que o projeto chegou, é que é a mesma crítica que eu faço ao... O presidente já viu conversar com ele, eu já falei isso com outros deputados, já conversei com o presidente do poder. É uma vergonha para essa casa. Essa casa tem hora que me faz ficar extremamente constrangido. O projeto judiciário chegou dia 24 de agosto. Ele já está aqui na CCJ. Não tem um deputado aqui presente que não tem projeto aqui mofando nas comissões. Todos nós temos. Todos nós temos. E não é porque nós estamos obstruindo há quatro semanas, não. É um projeto aqui nosso de 2015. Tem projeto de utilidade pública. Os meus devem ter mais ou menos sete projetos de utilidade pública. Que não incomoda o governo de 2015. É uma vergonha para o parlamento. É uma vergonha você estar entrando no mês de outubro, hoje é 4 de outubro, deputado Felipe Etchê. Nós já passamos pelo mês de agosto e setembro, não votou um projeto essa casa. Aí falou assim, mas não tem acordo. Então pega os projetos dos deputados e põe na pauta. Não, do deputado não serve. Se não tiver atrelado com os do governador, não serve. Então, a vergonha que eu sinto do poder legislativo é essa. Ou seja, do deputado não pode botar na pauta se não tiver do governador. Nós estamos sempre a reboque do governador. Sempre a reboque do governador. Um poder que nos envergonha. Um poder que nos envergonha com essa postura. Uma postura da autofagia. A postura nossa de autofagia. É os próprios deputados que não valorizam as iniciativas dos próprios deputados. Essa que é a vergonha maior. É uma vergonha. Ah, não, é do judiciário. Corre para aprovar o do judiciário. Corre para quê? O projeto chegou 24 de agosto. Eu não tenho dívida nenhuma com o poder judiciário. Nenhuma. Tem preocupação com o poder judiciário. Tanto é que eu estou aqui obstruindo. Vou continuar a obstrução. Os requerimentos estão na pauta aí. Deve ter mais de 100 requerimentos para a gente encaminhar. Eu queria até cumprimentar meu professor Lê de Mourão. Professor, nós estamos aqui com o PLC 70. O PLC chegou dia 24 de agosto, professor Mourão. O PLC do poder judiciário chegou aqui dia 24 de agosto. Já está na pauta. Aí nós temos projetos de utilidade pública de deputados de 2015. Ah, não é esse projeto que vai atrapalhar o governador. Não, de utilidade pública. São projetos que nós, deputados, não levamos nem a plenário. Só passa pelas comissões, pronto, acabou. Ele passa pela CCJ, tem uma comissão de mérito. Está encerrada a matéria. Mas aí, professor Mourão, aí não pode, não pode nós aqui do Legislativo ficar correndo com o projeto do judiciário. Chegou dia 24 de agosto, atropelou todos. Não, aí não. Aí chama uma audiência separada. Para quê? Para atender o judiciário. Que medo é esse? Medo de quê? Porque isso, para mim, representa medo. Para mim, representa duas coisas. Ou é medo ou é conchavo. Ou é medo ou é conchavo. E nós não podemos aceitar. Um projeto chega aqui, professor Mourão, dia 24 de agosto, do judiciário. Já está na pauta. Aí faz uma pauta exclusiva para ele. Uma vergonha. Aí nós temos dois meses aqui, mês de agosto, setembro. Não votou um projeto de deputado. Está lotado de projeto de deputado, Felipe Etchê. Pronto para a ordem do dia. De diversos deputados. Pronto para a ordem do dia. E não tem um na pauta. Projeto de utilidade pública, disse o senhor. O senhor pode pegar aí vários projetos de deputado. Pergunta à assessoria da comissão quantos projetos de deputado tem de 2015. Ah, mas é porque a oposição está obstruindo. Não, nós temos quatro semanas que ela está obstruindo. Quatro semanas. Essa é a quarta semana que ela está obstruindo a CCJ. Um minuto. Vamos continuar. E eu quero aqui, presidente, já com a chegada aqui do líder Mourão e do líder Valadares, eu vou lá para a comissão de administração pública. Porque lá ela está em funcionamento e eu sou mesmo efetivo. Mas eu quero deixar aqui, viu, presidente, presidente Leonidio Bolsa. E vou deixar aqui para os meus líderes aqui também da oposição. Esse ano, prepara. Prepara que nós não vamos sair daqui cedo. Não vai ter a colher de chá de encerrar dia sério de julho, não. Aqui ninguém vai sair antes de 31 de dezembro, não. Porque nós vamos fazer um processo de obstrução aqui, ó, duro, firme. Uma vergonha, Gustavo Valadares. Tem quatro semanas que o comando da PM não manda um representante de audiência pública na comissão de segurança pública. Não manda um. Nem um segundo tenente para representar. Nenhum. Então, presidente Leonidio, não corra aqui. Porque no plenário nós não vamos deixar passar. E se o meu bloco falar assim, não, deputado, encerra. Eu falo, vocês vão encerrar, que eu vou continuar a minha instrução. Muito obrigado. Discutir. Na questão levantada pelo deputado Sargento Rodrigues, nós temos aqui que expor a verdade dos fatos, deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência, que pese o respeito que tem pelos seus posicionamentos, e sabe da nossa responsabilidade como presidente, mas hoje não está televisionada aí a sessão, mas ela está no YouTube, no canal da Assembleia. Então, a gente tem que corrigir aqui alguns fatos. Na ata, na pauta da sessão anterior, nós tínhamos aqui na pauta 129 projetos. na pauta da reunião de quarta-feira passada. E por que estimou esse separado? 127 projetos de deputados. Esse projeto é melhor do que os outros? Espere, 129, aliás, da semana passada e que repetiu hoje, de que não houve abertura, dia 4 de outubro às 10h30. 129 projetos. Mas deixa eu finalizar com o meu... Esse projeto é melhor que os outros, presidente? 129 projetos. Nesses projetos, nós temos aqui um projeto do Tribunal de Justiça e um projeto do governador. Um do Poder Executivo e um do Poder Judicial. Ah, está provado que esse governador não trabalha. Os demais, os demais... Não, isso é a pauta que foi feita por essa presidência. 127 projetos de deputados e não foram votados. O senhor já olhou a data dos projetos de deputados e a data desse projeto? Não, os projetos são liberados, independente de data, é pelos relatores. Não é a presidência. Os relatores liberam os projetos que têm o seu parecer pronto. Estando pareceres prontos, essa presidência coloca na pauta. Agora, eu queria, então, dentro da sua fala, propor aos nobres membros, tanto da situação quanto da oposição, e aqui, independente, como presidente da comissão, que nós possamos, na semana que vem, abrir uma sessão de projetos, de pelo menos 100 projetos de deputados para serem votados. Sem projeto nenhum, nem do Ministério Público, nem do Tribunal de Justiça, nem do governador, na terça-feira, às 14h30. Já que há um comum acordo, nós podemos, se estiver aqui de acordo os membros, que nós possamos andar essa pauta com os projetos de deputados. Qual é o comum acordo? Eu estou propondo a vossa excelência para levar. O senhor está propondo. Não, dentro da fala de vossa excelência. A fala minha é perguntando a vossa excelência qual que é a importância maior de um projeto que chegou dia 24 de agosto e um projeto, e os demais projetos de deputados estão aí. Nós temos 127 projetos de deputados aqui. Eu não ia pinçar um para colocar. Eu, como presidente... Pinsou um, colocou hoje a tarde. Eu, como presidente, coloquei uma pauta de um projeto apenas e escolhi um projeto que, inclusive, sou o relator do Tribunal de Justiça, porque eu não poderia escolher um projeto de determinado deputado para ser votado, com vários projetos na pauta de 127. A pergunta seria, por que que colocou o projeto... Pela ordem, senhor presidente. Um minuto. Por que que colocou o projeto do deputado Dirceu, do Cristiano, do Sargento, ou do Cabo Júlio, e não o meu? Então, essa presidência colocou um projeto para ver se nós conseguimos votar pelo menos um projeto nessa falta de hoje. Agora, eu respeito os posicionamentos, mas eu acho que, enquanto se faz obstrução sem comprometer a comissão, a presidência é tudo bem, porque a obstrução é comum de se fazer, e nós entendemos ela, e a V. Exª sabe que eu tenho que respeitar toda a substrução que é feita aqui. A bem da verdade, a V. Exª disse que nós estamos em processo de obstrução há 15 dias, foi isso que a V. Exª disse? Há quatro semanas, mas eu quero relembrar aqui que, nesse ano, de forma atípica, as comissões só foram formadas dia 10 de março. Não houve formação de comissões no mês de fevereiro, as comissões foram formadas em março. Depois houve um processo de obstrução no mês de final de abril, maio permaneceu em obstrução, e agora nós estamos em obstrução há quatro semanas. Então, não há comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de pedir a V. Exª que ajudasse a nós construirmos um acordo para votação dos projetos dos deputados. Entendeu? Os projetos dos deputados, que é acúmulo de projetos para serem votados. Nós estamos, o deputado Sargento Rodrigo, no projeto de número 4.800, quase 5.000 projetos. Então, nós temos, a pauta está se acumulando, porque, nesse ano de 2017, nós estamos num processo frequente de obstrução. Então, nós temos que entrar num acordo, mesmo que a presidência entenda que há as motivações de um lado e outro para que haja obstrução, mas que nós possamos votar, do entendimento, alguns projetos para que uma pauta mínima seja estabelecida. Pela ordem, senhor. Uma palavra anteriormente ao deputado Filipe Tchero. Os dois vereadores. Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão Legislativa e Justiça, o seu experiente deputado Leonidio Boças, e dizer a ele que, realmente, nós estamos vendo que o Estado de Minas Gerais está parado, que o Estado de Minas Gerais está morto em pé. Vossa Excelência disse, este governador tem um projeto na Assembleia e não tem nem pressa para aprovar. Se aprovar o dia de São Nunca e não aprovar, não faz diferença para ele. Tem um projeto. É um governo que não trabalha. Se fosse um governo que trabalhasse, deputado Leonidio Boças, tinha 100 projetos aí, mas não trabalha. É um governo que acorda às 10 horas da manhã, chega no Palácio às 11, aquele jeitão de acadêmico da universidade, aquela coisa, bonar, gente boa, pá, 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 pá. O dinamismo é zero à esquerda. Zero à esquerda significa o conjunto dos números naturais negativos lá. Então, na verdade, Vossa Excelência deu o testemunho do que é esse governo de Minas Gerais, na sua fala, que eu puxo e coloco aí, realmente em destaque. É um governinho de nada. Tem um projeto aqui. Não serve para nada, não vai a lugar nenhum. Na pauta de hoje, deputado Filipe Etienne, não é que existe na pauta daqui na Assembleia um projeto. É na pauta. Quantos têm? Vamos fazer esse levantamento, Zé Alberto? Vamos fazer o levantamento. Quantos projetos do governo, do PT, tem aqui na Assembleia? Não, esse nem é dele. Esse aí é do Tribunal de Justiça. Doutor Ebro, coitado, mesmo doente, trabalhando, vai lá e ainda solta projeto. Aguenta que esse problema é o Tribunal de Justiça. Agora, esse aí, o nosso governador, não tem projeto nenhum hoje na pauta. Projeto é do presidente do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, o que está acontecendo, nós temos que fazer um levantamento, João Leite. Quantos projetos esse governo do Estado tem aqui na Assembleia? Porque isso aqui trabalha, mesmo que a Câmara do Berlândia, não parece nada aqui. Eu fui vereador cinco mandatos, lá está lotado o projeto do Odelma. Aqui, o governador não sei o que é, não precisa de nada aqui na Assembleia, só de vez em quando, só aparece projeto aqui para vender, fazer fundo mirabolante, fazer os rolos do secretário de Fazenda, depois vai ter que responder por isso, fazer outras confusões aí, você está entendendo? E, na verdade, os números do déficit público que ele coloca sempre abaixo. Quando ele admite que tem 21 bilhão de acumulado, você pode saber que tem 27. Entendeu? Então, na verdade, somos com 7, 8 bilhões, como se fosse troco de boteco, de padaria, aquelas moedinhas. Então, na verdade, o que acontece é que nós estamos, aqui nessa comissão, aguardando isso, e até acho que a liderança, Zé Alberto, eu quero saber quantos projetos desse governador tem na Assembleia hoje, rodando. Quantos? 50? 30? 10? Deve ter uns dois, três aí. E, olha lá, é porque não trabalha, é um governo que não pode fazer nada, que faliu, está quebrado, rumo à insolvência, você está entendendo? Só pensa em eleição, você está entendendo? E fica aí, entendeu? Não manda nem projeto, uma máquina gigantesca dessa. Tudo tem que ser feito mediante o direito administrativo, tem que ter autorização legislativa, para executar uma série de programas. Como não tem lançamento de programa, como não tem nada, não tem projeto nenhum aqui, entendeu? No mais que vai aparecer um ou outro gato pingado, aqui tem menos projeto que a Prefeitura de Casca do Rico, lá no Triângulo Mineiro. Então, na verdade, esse governo está um zero à esquerda, sabe, senhor presidente? Está aí, tem até um líder operante, que é o deputado Durval, que eu acho até que está subutilizado pelo governo, porque o governo não trabalha, o Durval trabalha, se tivesse muito projeto, o Durval estava correndo aí, estava lutando, mas como os seus companheiros não ajudam, então, na verdade, não produzem, produzem pouco, é baixa produtividade, é trabalho padrão, é mais uma comissão de greve, esse governo, esse governo é uma comissão de greve, petista o tempo todo, porque não trabalha, não produz. É isso que eu penso, senhor presidente. E nós precisamos, sem dúvida, ver o que está acontecendo. Vamos ver a resposta do Zé Alberto. Eu só disse, senhor presidente, o senhor me falou, o projeto está na pauta, o projeto do Tribunal de Justiça falou, tem um projeto só do governo, um projeto, esse projeto do governo nem está aqui agora na pauta, que o senhor fez um exclusivo. O senhor avogou a relatoria, foi pela manhã cedo, o senhor avogou a relatoria do projeto do Tribunal de Justiça, realmente, o Tribunal de Justiça, isso, para a sua natureza jurídica, não é como executivo, ele tem os seus projetos que a lei orgânica da magistratura permite, esses projetos têm que ser encaminhados aos poderes legislativos, estadual e federal. E, na verdade, a instalação de uma divisão judiciária, parece que é uma comarca, uma nova comarca. Eu agradeço e devolvo a palavra à V. Exª. A palavra do deputado Urval Ângelo. Olha bem, o projeto de organização e a divisão judiciária no Estado é um projeto, inclusive, com previsão constitucional. O constituinte estadual estabeleceu até data no ano e o envio a cada dois anos de uma lei de organização e divisão judiciária. A preocupação do constituinte estadual de 1990 era, dado a dinâmica da estrutura judiciária do Estado, é que houvesse uma atualização permanente da organização e divisão judiciária. Esse projeto, por exemplo, estabelece competência e complementa competências anteriores da vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, que tem sido, assim, um instrumento fundamental hoje na ação governamental também. E, ao mesmo tempo, faz uma adequação em comarcas onde você não tem a Justiça Federal e questões de competência acabam ficando, gerando um problema grande em advogados, na ordem dos advogados, advogados de cada cidade. Ao mesmo tempo, esse projeto traz uma matéria que trata da questão da interdição de estabelecimento penal que não tem condições adequadas para seu funcionamento legal, como também remete o julgamento dessa ação. E, finalmente, acho que é importante, no final, o projeto resolve um conflito que havia, que está corrigindo por orientação do CNJ, de questão de nepotismo, de cônjuges que trabalham, que os dois são juízes, ou que tenham servidores concursados naquela respectiva comarca, fazendo adequação. mas eu quero aqui deixar bem claro que houve um pedido do doutor Ebert ao presidente dessa casa para que essa lei fosse votada com uma rapidez muito grande, que hoje nós estamos com risco, que é o mesmo que tem aqui nessa Assembleia, de servidores da casa que têm férias-prêmios para perceber, e muitos estão correndo e precipitando suas aposentadorias para não perderem a percepção e o pagamento dessas férias-prêmios referente ao salário atual. E, num prévio levantamento que foi feito, o Tribunal de Justiça identificou que nós correríamos um risco de 90 juízes e desembargadores se aposentarem em função desse motivo, e que nós, no segundo turno, o Tribunal vai encaminhar uma emenda adequando essa situação. E uma outra emenda que o Tribunal vai encaminhar também no segundo turno é que trata, por exemplo, do juiz, do magistrado da segunda, da corte, do tribunal, do tribunal, digo, que se retira para candidatar um cargo na mesa diretora ou para exercer uma função de corregedor e ele acaba não tendo a garantia de origem e de retorno àquela Câmara dele. Então, o doutor Hebert pediu agilidade nessa votação. Evidente que a decisão é dessa casa. E o presidente e o presidente da Assembleia, e eu entendo que, de uma forma de nobreza e grandeza muito grande, o presidente dessa comissão não quis se referenciar a isso, mas foi o próprio presidente da Assembleia que pediu a ele que houvesse uma reunião especial para votar essa matéria. Então, eu acho que compete aos senhores deputados diante disso entenderem que a questão não é. E eu entendo que até o deputado Felipe Attier falou sem conhecer o projeto, é ruim, a gente muitas vezes tem que partir para uns ataques gratuitos quando a gente não conhece a matéria e muitas vezes está incumbido numa tarefa. Então, eu acho que é o seguinte, se vai continuar a obstrução e se o apelo do doutor Hebert não vai ser acolhido, eu não estou aqui para me sentir inútil numa discussão inútil. Eu quero que, se a obstrução vai continuar, que os representantes da oposição digam aqui, textualmente, eu me levanto e vou sair. E digo ao... Ontem eu estive no Tribunal de Justiça ouvindo esse apelo do doutor Hebert, ouvi o apelo do presidente da Assembleia, vou dizer, tentei cumprir minha função e está presente lá, mas eu, sinceramente, eu tenho outras coisas para fazer do que realmente ficar envolvido com isso. A posição da oposição é para continuar a obstrução? Então, perfeitamente. Então, eu me retiro, que eu não me disponho a ficar fazendo papel de palhaço. Obrigado. Para o escuteado. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Primeiramente, eu discordo essa expressão do deputado Duval Lange, falar que não está aqui para fazer papel de palhaço, porque, evidentemente, que ninguém está aqui para fazer papel de palhaço. Nós estamos aqui cumprindo o regimento da Assembleia e o exercício regular do direito que nós temos. É um exercício regulamentar, não tem data venda, ele foi muito infeliz na sua expressão. Agora, senhor presidente, colegas deputados, deputado Filipe Atier, seguindo o seu raciocínio, eu gostaria de lembrar, primeiro, que o projeto de organização judiciária é um projeto importante, mas quem pode dizer que os outros 127 projetos de deputados aqui também não são importantes? Nós teríamos que, assim como a senhora não teve tempo ainda de ler o projeto de organização judiciária, também não teve tempo de ler todos os outros. Então, evidentemente, que os outros também têm a sua importância e merecem ser respeitados. Se são igualmente importantes, aplica-se o regimento interno. Vamos processar e votar na ordem de apresentação, conforme eu recomendo o nosso regimento. Agora, quando o deputado Filipe Atier acentuou que é um governo que não trabalha, nós precisamos de lembrar, deputado, e vossa excelência é titular e eu sou suplente, por exemplo, a audiência está marcada para o coronel Fabriciano para depois de amanhã. Exatamente, sexta-feira. A audiência está marcada para discutir a dívida pública do deputado Filipe Atier, discutir a dívida pública de Minas Gerais lá em coronel Fabriciano. O governo, deputado João Leite, está fazendo isso, fez na capital e agora partiu para o interior. Qual é o objetivo disso? Você já sabe, político. Então, somente político. Por que que é político? Todos nós, deputados, tanto a situação quanto a oposição, se Minas Gerais tem um crédito com o governo federal e o governo de Minas fala que é de 135 bilhões de reais, se isso for verdade, todos nós estamos juntos e de mãos dadas para cobrar do governo federal esse direito que seria de Minas Gerais. mas acontece, deputado Felipe Atier, que eu fui relator da dívida pública no governo passado, quando o então presidente Diniz Pinheiro abriu a frente no Brasil inteiro para se discutir a dívida pública dos estados brasileiros. E eu, como relator, acompanhei muito de perto. Então, a matéria que eu estou bem informado a respeito, quando Minas Gerais fala, através do seu governador do PT, que tem um crédito de 135 bilhões de reais para a União, este cálculo é unilateral, é feito tão somente pelo governo de Minas. Ele não é um crédito consolidado. Vossa Excelência está usando a expressão aí que eu não posso discordar, mas não é um crédito consolidado. Se for consolidado, conte com o nosso apoio integral, todos nós, sem a menor dúvida para cobrar para que Minas Gerais receba o seu direito. Acontece que Minas deve à União cerca de 90 bilhões de reais débito consolidado. Nós lutamos na última gestão, gestão do governo Anastasia, para que o governo Dilma Rousseff do PT amenizasse essa dívida com Minas Gerais. Primeiro, mudasse o indexador de IGPDI para IPCA. Ela deixou para o final do seu governo para mudar o indexador. Segundo, diminuir os juros que eram de 7,5% para 2%, o que era natural, porque o Brasil lhe empresta dinheiro, o Bolsonaro sabe melhor do que eu, para Cuba, para Bolívia, para Venezuela, para os países africanos, 3% para ir a fora. Por que que Minas Gerais teria que pagar 7,5%? Então, seria inteiramente justo. Não conseguimos com o governo Dilma Rousseff. Nós pedimos o comprometimento da dita, que é de 13% sobre a receita líquida real do Estado, baixasse para 9%. E se isso acontecesse, nós íamos baixar em um bilhão de reais o comprometimento que não geraria, que hoje Pimentel não estaria como ele fez com o Estado na situação em que está, atrasando, inclusive, a folha de pagamento do servidor público de Minas Gerais, que ele garantiu de não acontecer na sua campanha. Mas isso, e nós não tivemos, nós não tivemos a contribuição dos deputados do PT na ocasião para que a dívida pública baixasse, não tivemos, e agora nós estamos dispostos a contribuir, desde que se comprove que Minas Gerais efetivamente tem esse crédito, deputado Leonir de Boço. Veja, Vossa Excelência, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do relator Gilmar Mendes e do voto dos seus ministros, que o Congresso Nacional teria que elaborar a lei complementar para dizer qual é o crédito dos Estados em razão da lei Candir, que é do final da década de 90, quando o Supremo decidiu, o Supremo recomendou que o Congresso Nacional elaborasse uma lei complementar para estabelecer os créditos dos Estados brasileiros com a União. Acontece, deputado Felipe Batier, que o Congresso Nacional não vai elaborar essa lei nesse prazo, que seria até dezembro deste ano. aí que vai cair os cálculos para o Tribunal de Contas da União fazer o cálculo qual é o crédito para o Estado. E Minas Gerais já disse que tem 135 bilhões. Se vai competir o Tribunal de Contas da União fazer o cálculo... Estamos terminando. Como é que nós vamos dizer, como é que nós vamos afirmar que Minas Gerais tem 135 bilhões? Isto é uma forma demagógica de querer demonstrar aos prefeitos mineiros que eles têm um crédito... Já estão dizendo que o crédito é dos municípios, não é dos Estados. O município terá uma parcela pequena. Eles não têm... Nós não temos, infelizmente, nenhuma garantia de quando se pagará. Não é por culpa do governo federal, não. Aí, não. É porque a decisão do Supremo Tribunal Federal fala que o Congresso Nacional tem que elaborar uma lei complementar este ano. Se não elaborar este ano e não vai elaborar, terá que vir uma decisão do Tribunal de Contas da União fazendo os cálculos. Isso nós não sabemos quando que vai acontecer. Então, quando é que nós vamos saber qual é o crédito real de Minas Gerais. Isso é o que nós estamos falando, presidente. No entanto, está havendo audiência pública no interior à vontade para impressionar os prefeitos, julgar os prefeitos com o governo federal e mostrar que Minas Gerais está praticamente quebrada por causa disso. Não é por causa disso. A presidência agradece a presença do vereador Ricardo Dias da cidade de Cataguases e verificando de plano que não acordam para a continuidade dos nossos trabalhos e encerra a sessão. Obrigado.